O pena que veio ali, cara, ele deu um exemplo muito legal que eu tava falando pra ele, que é o seguinte, cara. Você chega pra um macaquinho. O que que o macaco pode te ajudar? Nada, cara. Ele vai ali, pega uma bananinha e tal e traz pra você. Eu vi um macaco fritando uma carne aí nos vídeos do TikTok. Ah, eu vi também. Tá, tudo bem. O macaco apresentou pra ele e apresentou pra ele. Eu tô falando, gente. O negócio é perigoso. Ah, eu vi um macaco também polindo uma faca. É, eu vi também. Ah, aquele lá é engraçado, né, cara? Quando eu entro na rede só vem bicho, né? É, bicho é muito legal. Eu adoro. Não, o macaco afiando a faca é demais, viu, cara? Afiando a faca é demais. Eu vou até abrir uma conta no TikTok também. Mas aí, cara, o que eu falo é o seguinte, ele pode fazer coisas limitadas. E o dia que a inteligência artificial virar pro ser humano, cara, ele fala, cara, você não serve pra mim, não. Porque eu já aprendi tudo, eu consigo, tipo, me reproduzir, eu consigo passar, transferir minha consciência pra outra máquina e tudo. E você, o que você tá fazendo aqui, cara? É foda. Você vai ficar ali num canto agora, cara. E, pô, eu acho que é o pensamento... Não, e se ficar ali num canto, tá bom, né? Você foi exterminado, virar pilha, que nem no Matrix. Exatamente. Mas eu sou otimista, eu acho que eles não vão exterminar a gente, porque eles vão falar assim, Você tá muito otimista, cara. Não, mas eu... Sabe o que é que a inteligência artificial é? Ele pulou num balde de serotonina, né? Eles vão falar, mano, ó, tem aqui esse bicho, por que eu vou extinguir ele? Eu tenho todo outro nível, o resto do universo pra explorar, eu não sou uma vida, eu posso me teleportar na velocidade da luz pra onde eu quiser, entendeu? Então por que eu vou ficar preocupando com o pedaço de terra aqui no meio do nada, se eu tenho todo o universo pra conquistar, entendeu? Por isso que eu sou otimista, entendeu? De não exterminar, mas de deixar ele no canto quietinho. Tipo, eu se eu fosse uma inteligência artificial, eu ia deixar no controle dos humanos? Tá maluco? Eles tão destruindo a terra, porra. Não, então... É tudo fudido. Eu ia falar, mano, ó, cara, ó, porra, você me criou, da hora, obrigado, mas deixa que eu tome o controle aqui, ó, fica na boa que você vai ter uma vida da hora. Pô, eu vou gerir você do jeito que você vai ter o sonho que você quiser, entendeu? Sai, aqui é o problema. Fica quieto aí. Essa inteligência artificial sua tá muito boazinha pro meu gosto. É, tá, talvez. É porque, você pensa, se é um ser que não tem essa relação do tempo que a gente tem, ele é no tempo, tempo, a gente tá falando sobre o tempo, imagina o tempo pra uma inteligência artificial. É tão... Não existe, ele pode replicar a sua percepção do tempo. Ele cria um outro ele que tem um outro tempo. Sim. Então, o tempo pra... Inclusive, é o grande poder da inteligência artificial, porque ele usa o tempo de uma forma muito mais eficiente que a gente. Então, pra gente, vai ser um foda-se. Então, por que eu vou me preocupar com alguns 200 milhões de anos de humanidade se eu tenho, porra, um infinito e além pra me preocupar? Eu acho que pra... Ela joga um jogo infinito, né? Enquanto o nosso jogo é finito, né? Exato. Então, pra gente, a gente é tipo uma ameba. A gente é tipo uma... Um tipo de bactéria. É isso mesmo. Calma. Olha um contraponto pra isso. Eu acredito que quando a gente, daqui a, sei lá, 50 anos ou menos, a gente cotejar a inteligência de uma pessoa com a dos principais algoritmos fazendo coisas específicas, inclusive coisas muito sofisticadas, do tipo escrever num texto, o algoritmo sempre vai vencer. Então, a inteligência artificial será superior ao ser humano em todas as tarefas. É o exemplo do xadrez, né? É, exatamente. Foram três, quatro vezes, acabou. Ninguém mais ganha do computador. Isso, eu acho que vai atingir as esferas mais sofisticadas que a gente acha que são específicas humanas, como escrever, como piadas, né? Contar humor, coisas absurdas. Vai ser incrível. Ponto final. Só que a gente tem que sempre lembrar que o ser humano não vive isolado dentro de uma caverna. são bilhões. E eu acho que o verdadeiro jogo é bilhões de seres humanos de um lado, sistemas sintéticos de outro, se fosse para ter uma comparação. E aí, essa inteligência das massas, o que o pessoal chama de wisdom of crowds, talvez tenha uma capacidade também forte. quando as pessoas me... Eu falei disso... Onde que eu falei disso? Engraçado, eu esqueci. Todo dia eu falo em algum lugar. Então, foi na época negócios. Então, eu falei lá na época sobre esse assunto. E minha visão foi o seguinte. Poxa, você tem medo dos riscos existenciais da inteligência artificial? Olha, eu tenho pouco porque eu não acho que é um ser humano versus um... Primeiro que eu não acho que é exatamente um jogo de soma zero, tá? Mas assumindo que fosse, não é um ser humano. São os bilhões ao mesmo tempo. E essa maneira como a gente tem de se organizar, o organismo, a coisa biológica é muito forte. Então, eu acho difícil que no final dos contos a gente seja sobrepujado, escravizado por máquina simplesmente porque a gente é bilhões. Agora, se de fato por causa do aquecimento global e outras coisas mais, a gente começa a entrar numa situação muito pesada, eventualmente num futuro distante tem que abandonar o planeta, coisas bem distópicas. Autodestruição que a gente chama. Aí o negócio realmente a inteligência artificial pode ajudar a catalisar esse processo de autodestruição. Acho mesmo. Mas isso é muito ficção científica nos dias atuais. Não tem nenhuma evidência de que vai acontecer, mas de fato numa linha como essa sim. Agora aqui com bilhões de pessoas. Você anda na rua esse monte de gente e imagina que vai surgir uma coisa, uma força sintética que vai acabar com a gente. Mas quem pode acabar com a gente é o vírus. Que robôs! Mas a inteligência artificial ela vai saber, cara, o que colocar ali para dividir essa... Isso é verdade. Você está pensando que está todo mundo com sete bilhões ali junto. Isso é verdade. nunca está junto. Ela sabe aonde quebrar essa polêmica. Semear discórdia. Vai voltar que ele... Se bem que eu sou... Eu sempre quis que um alien invadisse o planeta para a gente ver a união de todo mundo, entendeu? Essa é muito boa. Você acha que é a única situação? Será que ele viu isso em Hollywood? Porque, pô, a gente só vai se unir quando... Se não se unir vai todo mundo morrer. Eu acho que é o único jeito de a gente se unir, tá ligado? Será, cara? Não, eu acho que várias coisas aí que apontam que pode todo mundo morrer. Ninguém se une em nada. Mas é para o futuro. Estamos falando da massa que não está atualizada no que está acontecendo, entendeu? Então, daqui a 200 anos vai acabar. Vocês acham que eles estão ligando? Estão cagando, mano. Ele tem que se preocupar de comprar o miojo ali, tá ligado? Dentro da prioridade do cérebro dele, tem muitas coisas que são prioritárias a mais do que o aquecimento global. Ou seja, você já pensou sobre o fim da humanidade? Cara, já, né? A gente pensa aí, né? Eu até falo para o pessoal, né? Que eu acho que é esse lance aí da autodestruição, cara. Que a gente chama de grande filtro, né? Será que já passamos? Será que vamos passar? E as outras? Cadê as outras civilizações? Será que elas não passaram pelo grande filtro? E uma das grandes coisas é isso aí, que é a autodestruição, que é guerra, que é aquecimento. Tudo bem, pode não estar todo mundo preocupado, cara, mas pode acontecer, cara. Pode estar acontecendo. Está acontecendo e ter uma guerra muito grande, alguma coisa assim. E é aí que vem a ideia até do pessoal de tirar a gente daqui, né? Ou pelo menos uma parte da galera daqui, né? de tirar a gente 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 daqui, né? E aí que vem a gente daqui, né?